Olá, a gente está aqui na questão 4, tá? E nessa questão 4 são 4 itens que a gente vai fazer aqui. Bom, o primeiro item, que é o item da letra A, né? A gente tem que observar aqui que você tem vários parzinhos, né? 1 menos 1, 1 menos 1, 1 positivo, 1 negativo, até chegar aqui que é 1 positivo, 1 negativo. E aí o que você tem que se atentar é o seguinte, né? Que cada parzinho, a resposta é 0, né? Você faz 1 menos 1 dá 0 e você vai fazendo isso com todos os outros. Vai ser 0, mais 0, mais 0, e aqui realmente não importa quantos números tem ali, tá? A resposta é sempre 0, né? Porque você vai somar vários 0s e somando 0 dá sempre 0, tá? Na de baixo, você vê que a única diferença da de cima é que está faltando menos 1, né? Então essa resposta que está aqui, no item de baixo, vou fazer ela em laranja, você vai ter aqui 1 menos 1 dá 0, 0, 0, só que aqui você não vai ter o parzinho para dar 0, então vai sobrar 1. Então essa resposta aqui vai ser 0, mais 0, mais 0, né? Que são esses três parzinhos que a gente marcou aqui. Aqui nesse meio vai ter vários 0s, eu não sei quantos vão ser, né? Mas vai ser 0. E no final aqui eu somo 1, tá? Que é o que sobrou aqui. Então aqui eu vou ter a resposta como sendo 1. Para de baixo, tem uma diferença, é que agora importa quantos números são, tá? Por exemplo, aqui você vai ter que 2 menos 3 dá menos 1, tá? Então esse aqui eu vou colocar aqui menos 1. O 4 menos 5 também dá menos 1. O 6 menos 7 também dá menos 1. E eu sei também que vai ter vários menos 1s aqui, né? Porque a lógica se repete. Eu sei que essa diferença aqui de 200 menos 201 vai ser menos 1 também, tá? E por fim eu somo 202, porque não tem nenhum parzinho aqui que não tem o 203 subtraindo ali, né? Então ele tá fora do... Ele não tem um par que subtraindo com ele dá menos 1. E aí agora a gente tem que pensar o seguinte. Poxa, quantos menos 1s a gente vai ter ali, né? Então você vai ter que sustentar aqui. O primeiro parzinho que a gente formou aqui, ele começou com 2, tá? Então você coloca aqui. Primeiro parzinho começou com 2. O segundo parzinho que tá aqui começou com 4, tá? Você coloca lá que o segundo parzinho começou com 4. O terceiro parzinho, né, começa com 6, tá? Então aqui você vai começar com o número 6. E você vai chegar até um parzinho lá de baixo, você não sabe quanto que é, que ele vai começar com o número 200, tá, pessoal? Então o último parzinho aqui começou com o número 200. E aí o que você tem que ver de relação é o seguinte, né? O primeiro parzinho começou com 2. O segundo parzinho começou com 4. O terceiro começou com 6. Então se esse aqui começa com 200, né, quer dizer que esse número aqui é o 100, tá, pessoal? Então você tem uma relação ali de vezes 2, né, ou dividido por 2. Mas o fato é que você vai ter aqui nessa soma menos 100, né? Porque você vai ter 100 números menos 1, né, somando ali. E tudo isso somado com 202, tá? E aí você vai ter então que essa soma vai resultar em 102, essa resposta. E agora indo para a letra D, vou fazer um, separar aqui, tá, porque essa aqui vai ser um pouquinho mais chatinha. Indo ali e focando na letra D, a gente vai ter então a soma 2 menos 4, tá, que aí eu sei que vai dar menos 2. Eu vou ter depois a soma 6 menos 8, que eu também sei que vai dar menos 2. Eu vou ter ali 10 menos 12, né, eu não escrevi o 12 porque o 12 está nos três pontinhos. Eu vou ter menos 2 também. E essa lógica se repete até você chegar ali no 202 menos 204, que também dá menos 2. E por fim você soma o 206, tá? E aí a grande pergunta é, quantos menos 2 nós temos ali? Para a gente fazer essa, saber contar, né, quantos menos 2 tem ali, a gente vai fazer a seguinte lógica. O primeiro parzinho que a gente escreveu começou com 2, o segundo parzinho que a gente escreveu começou com 6, né, que está ali. O terceiro parzinho que a gente escreveu começou com 10. E aí a gente vai querer saber agora qual vai ser o parzinho, né, o N, que a gente vai escrever começando com 202. Bom, o que muda dessa aqui para a outra, né, é que não tem uma relação vezes 2 direto. Você vai ter que encontrar uma lógica. E a lógica é que cada parzinho, né, você começa com o número 4 unidades acima. Aqui você vai começar com o número 8 unidades acima. E esse parzinho aqui, você começou com o número 200 unidades acima, acima do 2, né. Então isso quer dizer, como está indo de 4 em 4, que esse número aqui vai ser o número 51, tá. Você vai ter um total de 51 parzinhos dando como resposta menos 2. Então essa soma aqui vai ser 51 vezes menos 2, tudo isso somado com 206, tá. Então isso aqui vai ser 102 negativo somado com 206. Então isso aqui, pessoal, vai dar para a gente a resposta 104, tá bom. Um outro jeito de fazer essa questão, né, eu vou escrever aqui. 2 menos 4, mais 6 menos 8, mais 10 menos 12, mais etc, mais 202, menos 204, mais 206, tá. Então agora eu vou resolver esse outro exercício aqui, que é o mesmo, né. Para fazer isso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, como todos os números são pares, É como se eu tivesse o número 2 multiplicando o 1, menos 2, mais 3, menos 4, mais 5, menos 6, mais 102, menos 103, desculpa, 101, menos 102, mais 103, tá. Então aí a gente simplificou um pouquinho. E aí a gente faz agora de um jeito bem parecido com o que a gente fez antes. Esse daqui vai ser menos 1, tá, então vai ser menos 1 aqui. Esse daqui vai ser menos 1, então vai ser menos 1 aqui. Esse daqui vai ser menos 1, então vai ser menos 1 aqui. E esse daqui vai ser menos 1 também, tá. Então eu vou colocar menos 1 aqui. E agora você vê, nitidamente, né, que esse aqui começou com 2, esse aqui começou com 4, o terceiro começou com 6. Esse aqui vai ser o parzinho de número 51, né. Então, vai ser 51 menos 1 que estão ali. E tudo isso somado com 103, tá? Lembrando que tudo isso aqui está sendo multiplicado por 2. Então, isso aqui vai ser 2 vezes menos 51, mais 103. E aí, você faz essa continha, né? Quanto que é 103 menos 51? 3 menos 1 dá 2, 10 menos 5 dá 5, né? Então, isso aqui vai ser 2 vezes 52, que costuma dar 104, tá bom? Então, esse aqui é o exercício D, item D, né? Do exercício 4, que está feito aí para vocês de uma forma bem passo a passo, bem gradual. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E vejo vocês aí nos próximos exercícios. Até mais!